Tudo bem, pessoal, chegamos à questão 63, a última questão do Enem 2002, né? A questão ficou mais ou menos aqui, usou uma tirinha que seria boa, mas vamos ver. Hamlet, existem apenas dois tipos de pessoas nesse mundo, navegantes e não navegantes. De acordo com quem, papai? São os navegantes. Então, é aquela história dos europeus na época da colonização. Só existem os civilizados, nós, e quem não for igual a nós, desculpe o português, mas tem que ser assim, quem não for como nós é não civilizado, é bárbaro. Só que a gente viu na história que os europeus, eles sim eram bárbaros muitas vezes em relação aos outros povos. Eles que destruíam, eles que aterrorizavam. Até hoje, você vê aí na Segunda Guerra Mundial, o que que os alemães fizeram contra os judeus, o que que os russos fizeram contra os poloneses, os próprios russos fizeram contra eles mesmos, os ingleses, os franceses. Então, não saiu nenhum santinho dessa história. De acordo com a história em quadrinhos, protagonizada por Agar e seu filho Hamlet, pode-se afirmar que a postura de Agar, o pai, a resposta alternativa B, vamos a ela, desvaloriza a existência da diversidade social. Realmente, ele faz isso. Somos nós e os que não são nós. Quer dizer, se não for igual a gente, não serve. Então, ela é excluída. E as várias culturas. E determina uma única explicação para esse universo. A única explicação é, só tem a gente e pessoas que são diferentes da gente, e essas pessoas não servem. É um princípio racial até. Desvalorizando, como foi falado a alternativa, os outros. O único que importa é o nosso, os outros não importam. Com isso, terminamos aí a análise. Eu vou fazer as outras alternativas. Não, confesso a vocês, estou meio até cansado de fazer essa prova grande. Realmente, eu peço a vocês que estudem demais, porque o Enem agora não é só 63 questões, 180 questões. É muito desgastante, é maçante mesmo. Então, para aqueles que não estiverem preparados, eles vão passar puro no dia da prova. Está muito texto. Tem hora que você está lendo. Eu aqui, olha que eu levantava, ia no banheiro, tomava café, dava uma voltinha lá no Alpende, às vezes ia lá na rua para esparecer um pouquinho a cabeça e voltava aqui. Quase fiquei doido. Também estou fazendo, já estou no décimo Enem que estou fazendo aí. e muitas questões. Quase mil questões que eu já fiz. Fiquei muito bravo, porque tem umas muito ruins, mal elaboradas, outras extremamente difíceis. Então, não é exame nacional, principalmente dos últimos anos, e sim um grande vestibular. Isso é terrível. Nós estávamos numa evolução aí na parte educacional no país, levando realmente, tentando levar a educação de qualidade para as escolas públicas. Parece que começamos a retroceder agora. É aquela história, para o partido que está em governo, não interessa muito que a população fique esclarecida, se não deixe de votar nele. É uma pena. Enquanto os partidos pensarem assim, o nosso país não vai se desenvolver. Que pena. Está aí. Quem gostou, comente com os amigos e continue sempre com o canal do Professor Matosalém. Aquele abraço, hein? Aquele abraço, hein? Obrigado.